Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Hachira das Chamas, Rengoku Kimetsu no Yaiba... Ya... Yaiba... Dia... Braba, Dia voltou, hein? Espero que gostem, o link do vídeo já está na descrição. Clic. Não pula esse anúncio. Salve, ser humaninho. Eu vim aqui mostrar a loja Style Geek pra vocês. Porque lá tem diversos produtos. Tênis, camisas, coletons e muitas outras coisas da cultura nerd. E não é só isso, comprando com o meu cupom dia 5, você ganha 5% de desconto em qualquer compra da loja. Muito foda, né? Então tá esperando o que? Tem vários canais fazendo propaganda dessa loja, parece ser brava. Hari, 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 TecZu. Mikael, Errengoku. Triste. Meio a escuridão que assombra o mundo. Eu não vou me entregar mesmo no meu último segundo de vida. Oh... Hengoku não... libera um sentimento assim. Se eu merecer, contigo eu vou estar. E eu consegui sair. Ah, o bicho tá bravo, hein? No meu papel, vivo com a cabeça arreguida. Ah, se conseguir um dia queimar, em meio à escuridão. Eu deixei suas mãos. Pai, porque você não pode se orgulhar? Mas eu sei que as decisões que eu tomar, sempre serão pra ajudar, quem precisa. Eu não me importe tão fracos, eu devo proteger. Toda força que eu tenho, ninguém aqui vai morrer. Eu vou te enfrentar, no ar super e eu tenho. Pela minha chama, eu nunca perdoarei você. Carroco, camaro, então descanse. E tudo será acabado nesse instante. Eu sei que eu sou forte, mas nunca vou ser o demônio igual a você. Você nunca vai entender. Ver também o sentido de viver. Me arrepiei, velho. O sentido da vida é a morte. E o sentido de ser herói é o sacrifício. Eu vou me estregar mesmo no meu último segundo de vida. Garoto, calma, eu confio em você. É realmente uma pena que não vai ter uma próxima vez. Por até a próxima vez. E aí, eu não vou te defender. E eu não vou teórmido igual a você. Eu queria vir um Hingoku contra um Luz superior. Luz superior, não, né? Contra o Musa. Superior e Luz. E eu vou te levar. Apesar que ele perdeu com a casa. Seu meu favor. Vivo com a cabeça erguida. Então, queira. Não posso te ver. O pessoal fala, mas o Rengoku lutou contra um superior sozinho, né? Depois eu falo. E morrerei sorrindo. Pô, lutar contra o acaso, o superior 3, né, velho? O quarto anil mais forte. Acho que é isso, né? Sozinho, depois de já ter usado o poder dele, né, pra ajudar lá no trem. Ajudar não, né? Falar o 4 sozinho. Não é pra qualquer um, velho. Porque você vê os outros superiores, velho. Foi uma galera, tipo o Kokushibo, velho. Foi 4 contra 1, velho. 4 contra 1. O Dolma foi 3 contra 1. O Akaza, que foi o que matou o Rengoku, foi 2 contra 1. Tem mais, né? Então, não é pra qualquer um, velho. Sempre é vários contra 1 ou superior, né? Não é 1 contra 1, assim. E o Rengoku foi sozinho. E por pouco, né, velho? Porque ele custava segurando, velho. Mas infelizmente o Akaza conseguiu no último segundo fugir do sol, velho. Que raiva. Caramba, velho. Então, galera, é isso, velho. Ia conseguir eu partir o coração, mas... Dá aquele... Sentimento de... Empatia, de solidariedade com o Rengoku, que a gente gosta... Nossa, o Rengoku é muito bravo. Não durou muito tempo, mas... Morreu como um herói, né? Então, muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo de você assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de ir no canal, deixar aqui de compartilhar. E até a próxima. Tchau!